André Azevedo, o número é 15 bilhões de reais o prejuízo que o Brasil tem anualmente com pirataria de serviços digitais. Filmes, séries, streamings e cursos e todo tipo de serviço digital. Isso é só de impostos recolhidos. Imagina o prejuízo que as empresas que ofertam e produzem esse material tem. Isso obviamente é levado em conta na hora de escolher o Brasil como um mercado viável, na hora de ofertar qualquer coisa para a gente. A pergunta que eu faço é muito simples. Se todo mundo que assiste o UFC Pirata no Brasil assinasse o Fight Pass, em que patamar a gente estaria em relação à prioridade da empresa? Como poderia ser reinvestido isso no MMA brasileiro, Instituto de Performance? Sei lá. Você acha que a gente estaria em outro nível? Eu tenho certeza que a gente estaria em outro nível e certamente a Holding, a UFC internacional, a Zufa internacional, olharia para a gente com mais atenção ainda, com outros olhos. E eu vou te falar, cara, cinco pontos aqui que eu acho que chamam mais atenção pensando nessa questão, tá, Renato? Um, a gente teria mais investimento na própria plataforma, né? Então, para quem assina, para quem assiste, teria ainda mais qualidade e opções para poder assistir no Fight Pass, tá? É outro. Investimento em eventos, né? Uma empresa aqui no Brasil poderia investir em eventos e em lutadores brasileiros. Popularização do esporte seria uma coisa que aumentaria, porque a gente teria mais capilaridade. Melhoria das bolsas dos atletas, porque seria mais dinheiro entrando para a empresa como um todo. E outra, cara, que eu acho que impacta diretamente quem está assistindo a gente, e sonha em um dia trabalhar com o MMA, geração de emprego, porque você poderia ofertar para as pessoas que sonham um dia em trabalhar com o que a gente trabalha, você teria mais capacidade e mais oportunidades de emprego para essa galera. Então, pensando rápido aqui, a gente só teria a ganhar, né? Infelizmente, é um problema cultural, mas acho que a gente fazendo esse trabalho aqui, a tendência é que a galera vire essa chave e possa assinar. Até porque, né, Renatão? Pô, menos de, sei lá, um refrigerante por semana aí, a galera paga o UFC Fight Pass, né? Tá bom demais, né? E como você disse, André, o UFC já faz um esforço danado para o Brasil ser um mercado que menos paga para assistir os eventos do UFC ao vivo. Através do Allplay, você tem 20% de desconto, está R$ 24,90 no plano anual, e você ainda tem R$ 40,00 de voucher todo santo mês para gastar em cinema através da ingresso.com nesse plano anual. Vale muito a pena, faz o certo, reinveste no esporte que você mais gosta, e o link para o Allplay e para o Fight Pass através do Allplay está na descrição. André Azevedo, muito obrigado por esse feedback. Produto premium, preço imbatível, o UFC Fight Pass está bom demais, o UFC Fight Pass mais barato do planeta e com a qualidade premium de sempre. Assine já. Khalil Hontri recebeu hoje da mídia americana o apelido matador do Glory, por causa de um par de vitórias sobre ex-expoentes do maior evento de trocação do mundo. Só que agora o americano versado no Muay Thai estará diante de quem ele chama de último chefão, o primeiro duplo campeão do Glory, Alex Pereira. E apesar do risco que o desafiante representa com a mão e a perna à esquerda, não tem muito como sabonetar aqui. O botão é franco favorito. Pra mim, a zebra só aparece em Salt Lake City se o brasileiro cometer algum erro grosseiro, daqueles que não costuma cometer. Porque na fase que está hidratado, sem fazer aquele corte de peso terrível, e muito mais adaptado ao MMA, vai ser muito difícil bater ele em pé. Na resenha de ontem, disse que o maior vetor pra esse erro grosseiro é a soberba. Aquela confiança desmedida que diminui, subestima o adversário. E ao mesmo tempo te relaxa, te bota em modo displicente, fora do estado de alerta. Exatamente assim que estava o Gokan Saki quando enfrentou o Hontri. O lance é que nunca vimos o Poitain assim, de salto alto. Seus campos não ficaram mais leves, a rotina de treinos não diminuiu. Pelo contrário, com o Strickland, Glover Teixeira, César Almeida e os de Belgarui no tatame, não dá pra dar migué. Se treinar mais ou menos, leva fumo. E a gente tem visto o Poitain fazendo sparring com o Strickland e aplicando várias quedas, como se o cara ainda estivesse evoluindo no esporte. Em suma, por mais que o Khalil Hontri não seja carne assada, tá vindo muito motivado, tem uma história de vida difícil, ainda acho que esse é um casamento muito bom pro brasileiro. Então, olhando o copo meio cheio pra sábado, o grande mistério passa a ser o futuro do Alex. Pra onde ele vai olhar se deitar mais um? Pro Norte ou pro Sul? Nas últimas semanas, ele reiterou que bateria 84 quilos sem problema, que só precisava dar uma folga ao corpo depois da última luta com a Adesanya. Sendo assim, quer porque quer testar o espírito do sul-africano Drickus Duplest. Eu sempre achei que o Dana White seria contra essa ideia, né, de voltar à desidratação. Mas como o cara salvou três eventos em sequência, nem dá pra dizer não. Uma mão lava a outra. O meu ponto sempre foi, a situação no peso pesado tá muito mais atraente, propícia. Em um mês e pouco, o Poatan pode ser simplesmente a única solução. Já expliquei aqui, John Jones e Miotic só vão lutar entre si e parar. Aí o Tom Aspinel vira o campeão linear e simplesmente não há desafiante. Porque o Volkov machucou o joelho e a luta com o Sirilgan não tá garantida nem pro PPV de dezembro. Aspinel versus Poatan é a única solução pra não brochar completamente o peso pesado depois que Jones e Miotic saírem. A julgar pelas últimas declarações, o Poatan parece mais interessado no duplexes do que no peso pesado. Usando o meu termômetro aqui do sexto round, garanto que a torcida brasileira quer o contrário. Quer ver a tentativa do inédito, do triplo campeonato, do herói e da vida real. Se eu abrir uma enquete aqui agora, garanto que mais de 90% dos votos vão pro peso pesado. Mas e aí? O cara tem que fazer a vontade dele. Se acha que o biotipo favorece mais o corte do que o ganho, vai beleza, vai pra onde achar melhor. E outra coisa, por mais que existe uma preferência clara do público, quem aqui reclamaria de Poatan versus duplexes em 2025? Só que aí pintou uma terceira opção, muito mais óbvia, que tava na nossa cara o tempo inteiro, só que ninguém deu muita importância por não ser tudo suculenta. E se Poatan simplesmente não mudar nada, continuar onde vem atuando muito bem, que é na categoria até 93kg. Porque na coletiva de imprensa que acabou agora, foi exatamente isso que ele disse quando perguntado se subiria ou desceria. Abre aspas. Eu escolheria defender o meu cinturão. Ir pra uma categoria mais baixa levaria um tempo de preparo. Ir pra de cima também. Agora o meio pesado tá perfeito. E meu irmão e minha irmã, tenham certeza que essa também é preferência do Dana White, amante da previsibilidade, de cada um no seu quadrado, da ordem. Só vale contextualizar o seguinte. Muito se falou sobre o Ankalaev nessa mesma coletiva. Antes de dar essa resposta, Poatan disse que aceitaria o russo de boa, e até que seria uma grande oportunidade pra ele provar que melhorou numa luta agarrada. Agora, e se o Ankalaev perder pro Hakit em Abu Dhabi? Essa é uma possibilidade real que certamente faria o Poatan repensar a situação. Porque aí ele vai pegar quem? O totalmente anônimo Hakit, que vem de duas derrotas em três lutas, foi brutalizado pelo Iri Prohaska ontem no UFC 300? Ou vai mirar no vencedor de Volkan Özdemir versus Carlos Zulberg, o parça do Adesanya? Nenhum desses faz o sangue de ninguém ferver, muito menos mexe no ponteiro da audiência. E não há qualquer outra alternativa. E a Blahovic está parada desde que perdeu pro Poatan. Jamal Hill também. Iri Prohaska, coitado? Melhor nem citar ele. Nesse cenário de vitória do Hakit, os nomes do Duplessis e Tom Ashton reapareceriam com muita força. Só que há uma grande diferença entre os dois, né? No peso médio, há um verdadeiro batalhão vindo atrás do sul-africano. Chance Strickland já confirmado. Depois tem o vencedor de Hansat Kimaev versus Robert Whittaker. O Adesanya quer voltar logo. E Mavov e Caio Borralho só vencem. Pessoal, é muito claro. Se o Poatan e o Ankalaev vencerem no mesmo mês, tá selado. Vão se encontrar. O Ankalaev, ironicamente ou não, tá na torcida. Abre aspas. Alex, boa sorte nesse fim de semana. Estarei torcendo por você. Vamos lá, campeão. Agora, se o brasileiro vence e o russo perde, acho que a demanda por ele no peso pesado vai falar mais alto. É só parar pra imaginar Jones e Miotic aposentando, Aspinel campeão na canetada, esperando até o meio de 2025 por Volkov, o cara que ele já ganhou, ou o Cyril Gani. Impossível. Adubaria a categoria. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham que o futuro reserva para o índio em caso de vitória sábado? Ou não, vocês acham que ele vai perder e aí podem fazer, de repente, a revanche imediata com o Khalil Hontri? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. Clica no joinha pra ajudar a gente a circular com o algoritmo no YouTube. Assina o Fight Pass através do Wallplay pra conferir isso ao vivo, no sábado, com o André narrando, sem travar o UFC 308 em Abu Dhabi no final do mês. Tem o Michel Pereira no dia 19, mês de outubro recheado e você vê tudo lá no Wallplay. O link tá na descrição e no comentário fixado. E não perde também a última resenha do canal em que eu falei sobre a grande motivação de Khalil Hontri, por quem ele luta e por isso que ele é tão perigoso. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.